Ele aqui já vai terminar, mas eu vou contar uma piada que o Júnior me mandou, rapidinho, rapidinho, uma piada do padre, o sujeito foi confessar com o padre, aí ele foi, entrou no confessionário e falou assim, padre, eu achei 100 reais na rua e eu fiz como Jesus fez, aí o padre falou assim, ah que bom meu filho, você deu para os pobres? Ele falou, não padre, eu transformei em vinho. Foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, aí ó, a gente termina o programa agora, vamos lá gente, vem a escolha da vida com o como mudar os filhos, e a gente vai terminar o programa agora, quem ganhou e quem ganhou foi a música Fogão de Lenha. Vamos lá, obrigado gente. Um sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu, queria tanto ser alguém na vida, apenas só mais um que se perder. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um mule de café em cima do fogão. Fogão de lenha, deixa a rede na varanda, arrume tudo mãe querida, que seu filho vai voltar. Mãe, eu lembro tanto a nossa casa, as coisas que falou quando eu saí, lembro do meu pai que ficou triste, Hoje eu já sei, ó mãe querida, nas lições da vida eu aprendi, que eu vim procurar aqui distante. Eu sempre tive tudo e tudo está aí, pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um mule de café em cima do fogão.